Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, videozinho Rapidex aqui, apenas para informar quem foi que venceu a prova do Fiat Cores, né? Nós já havíamos feito um vídeo detalhando essa prova, se você quer saber mais detalhes da prova, confere o vídeo anterior a esse, tá certo? Porque nesse vídeo seremos objetivos e diretos, ok? Antes peço que você se inscreva no canal, porque mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então já se inscreve logo e deixe o seu like. Depois de muitas e muitas longas horas, ficaram apenas duas participantes, Paula e Carolina. Então galera, como eu disse para vocês, seria um vídeo bem objetivo e vamos dizer aqui quem foi que levou essa prova e também está imune ao próximo paredão que será formado por 14 pessoas. Quem venceu foi a Paula, exatamente Paula, então quem levou essa prova realmente foi bastante difícil e vocês curtiram a vitória dela? Deixe aqui a sua opinião, deixe o seu like para o vídeo e se inscreva no canal Notícias dos Famosos, Big Brother Brasil, aqui todas as notícias, as já mais quentes no canal Hot Notícias. Deixe aqui para o vídeo e se inscreva no canal.